Como é que é malta de lação já para mais um vídeo e hoje temos um vídeo que foram vocês que pediram. Vocês estão-me sempre a dizer, Paulo Júlio, metes material nos carros todos, onde é que está o material para a onda? Meus amigos, vamos lá ter aqui um teto a teto. O larjão não cai da chuva. Se eu estou a fazer um conteúdo no G40, reúno esforços para o G40. Estou a fazer no .gt, reúno para o .gt, para o GTI e assim sucessivamente. As empresas enviam de facto algumas coisas patrocinadas, mas não enviam tudo patrocinado. E uma coisa é eu estar a gastar uns trocos num carro. Outra coisa é em dois carros, outra coisa é em quatro carros, outra coisa é em sete carros. Malta e doce, vocês têm calma, senão põem Yuri a patinar na lama e não saem do mesmo sítio. Se um gajo investe tudo nas charutadas e depois, como é que é? Não há guita em casa. Portanto, está aqui a explicação porque é que eu não tenho carregado de material o onda, porque, a bem dizer, o onda é um conteúdo que já foi feito, é um conteúdo já muito antigo e é um carro que vocês já conhecem. Eu tento sempre trazer coisas novas. Mas agora, acabámos aqui o G40 vermelho em termos de chassi e tal, está feito. Vamos investir aqui um pouco no Civic e vamos começar por onde? Por onde toda a gente deve começar? Na travagem. Eu tenho aqui os novos Brembo, os novos Brembo Max. Vocês pela thumbnail, se calhar, e eu já vou abrir a caixa, já vão ver que são diferentes dos antigos Brembo Max. Brembo Max, esses que são os que eu tenho no meu Civic VTI. Eu tenho quatro Brembo e as pastilhas da frente são DS2500. As trás não me lembro. Mas essa travagem, além de ser uma travagem muito antiga, que eu já tenho há uma porrada de anos, ainda fez track day, já praticamente se calhar em fim de vida e os discos aposto que já estão todos mamadíssimos. As pastilhas nem tanto, porque as DS2500 são muito boas, mas os discos já devem estar mesmo nas últimas. Levaram com três ou quatro sessões já em fim de vida. Tem sido a travagem, depois disso, que eu ainda mantenho hoje em dia, nas minhas voltinhas. O carro anda pouco, é um facto. Mas sempre que anda é com esta travagem e sempre que anda é levar a perto. Por isso, sempre que ele precisa travar, é os discos que estão lá, são os velhos. Mas isso são águas passadas. Os discos velhos vão ficar velhos. E agora temos aqui os novos Brembo para vos mostrar. Eu vou vos começar por mostrar os da frente, porque os da frente são a nova linha dos Brembo Max e vocês já vão perceber a diferença. Pois é, meus amigos, se vocês se lembram dos antigos Brembo Max, não eram perfurados. Eram ranhurados. Eu vou vos mostrar só mais perto. Olhem só para esta beleza. Peixe de disquezão. E pois é, malta, os novos são perfurados em vez de ranhurados. No kit acompanha, como sempre, os respectivos parafusos. Aqui está o outro disco. E agora vamos às pastilhas da frente. Vou vos mostrar aqui as pastilhas da frente. Aqui estão elas. Vou só abrir aqui um par, para que vocês consigam ver a qualidade. E aqui estão as pastilhas Brembo para o nosso Civic VTI para a frente. Vai ficar uma beleza. Não se vai anotar tanto, porque o meu carro tem tampões, não é? Então estes belos discos vão ficar escondidos atrás dos tampões. Passamos aqui aos discos de trás. E aqui estão eles, os discos de trás. Os discos de trás já são normais. Mas, pá, eu não consegui achar perfurados nem ranhurados da Brembo para trás. E uma vez que eu estou a aplicar o kit Brembo, queria manter Brembo à frente, Brembo atrás. Pastilha à frente, Brembo. Pastilha atrás, também Brembo. E digamos que é mais que suficiente. Até porque os que lá estão no meu carro, atrás, também não eram nem ranhurados, nem perfurados, nem nada. E eu nunca tive problemas de travagem. Portanto, a equipa que ganha não mexe. As pastilhas de trás, pronto, são assim, basicazinhas. São muito pequeninas. Isto parece o pirilau de um gato. São muito pequeninas. Mas são suficientes para abrandar ali o nosso Civic VTI. Este kit está disponível na Autoparts Logística. Foi a empresa que nos enviou aqui estes discos e estas pastilhas. E vou-vos dizer aqui o preço. Ora, os de trás são 28,88€. Os discos da frente são 129,69€. As pastilhas da frente são 30,59€. E este traz 30,05€. Portanto, se vocês quiserem renovar a vossa travagem, está aqui uma boa opção. Lembrando, vocês viram que eu lancei a Yuri Frances Performance Parts. Pois é, eu estou em negociações com a Autoparts. E eu vou poder vender este material deles, em princípio, pela minha loja. Ou seja, eu não vou ter peça a peça. Mas, por exemplo, este pack, a este preço, é na Autoparts. Se vocês forem por mim, pelo meu site, eu vou conseguir ter este pack, exatamente o mesmo pack, com melhores preços, em parceria com a Autoparts. Portanto, se vocês quiserem um pack destes, entrem em contacto para Yuri Frances Performance Parts. Mande-me uma mensagem. Pai, Yuri, quero um kit para o VTI, igual ao teu. E eu falo com os homens, como é que é? Dá para fazer de um jeitinho e tal. E a coisa laça, a coisa laça. Bem, malta, fiquem bem. Na descrição eu vou deixar a referência de cada produto. Vocês copiam em colo no site da Autoparts. Para verem mais características, dimensões, cheirinhos. O que vocês quiserem ver, eu vou deixar tudo. Porque poderá faltar aqui alguma informação, que eu não sou o perito das peças. Mas posso vos dizer que, por exemplo, o kit de travagem dá para Civic, Coupé, o EG6, o EG9, o EJ, dá para o CRX, dá para o Rover 400 e dá para o MG ZR. Portanto, estas especificações vão estar lá nos links que eu vos vou deixar, para vocês quiserem ver à frente, atrás e essas coisas todas. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio. Fiquem bem e um grande abraço. E um grande gás.